Preste atenção, Alexandre César de Nazaré Paulista, é o aloprado da Monte Cristo, preste atenção O capataz trabalha nas correias, preste atenção, portão da Móveis Brasil A fio autorizou, requebrou, foi tu bater pra direita, linda boa demais, palmas a ele É meu compadre Faísca, tá aí uma montaria, onde o competidor usou toda a sua técnica Um animal que vai pulando pra frente, lembrando sempre que as regras nossas foram feitas pra ser cumprida Um animal quando ele pula pra frente, oferece o competidor uma previsibilidade maior Ou seja, diminui ali o grau de dificuldade da montaria que é um quesito de avaliação Acaba passando ali perto do Sururú, se não me engano, atenção assistência médica, já fica no jeito Fechou nos oito, vamos aguardar a avaliação dos juízes